Hi, guys! How are you? So, let's start one more English class. Yali, vamos começar mais uma aula de inglês? Alright! Today, we are gonna start unit 3. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a nossa unidade 3. A gente já finalizou a unidade 1, a unidade 2, já fizemos a prova, tudo certinho. Agora, a gente vai dar início a uma nova etapa, gente. E na nossa unit 3, a gente tem esse termo aqui. How is your routine? Mas aí, vamos entender o que é routine para a gente entender qual é a pergunta, né, gente? Routine, o nome já diz, né? Bem parecido com o nome que a gente tem no português. Rotina. Então, se eu falo, how is your routine? Eu estou perguntando, como é a sua rotina? E quando a gente fala de rotina, a gente fala de atividade cotidiana, certo? O que é que você faz no seu dia a dia, na sua rotina? O que é que você tem como hábito? Alright? Então, vamos lá para a página 21, para a gente dar início aqui à unidade 3. Então, aqui nós temos essas perguntas. A gente tem aqui três perguntas. Como a teacher falou, routine está relacionada a hábitos, né? Coisas que você faz no seu dia a dia. Então, aqui a gente tem algumas perguntas em torno disso. So, letter A. What time are you ready to wake up at? Então, what time? É importante a gente ter essa percepção dessa pergunta, what time? Porque sempre que a gente usa what time, a gente está perguntando de hora. Então, what time are you ready? Qual é o horário que você está pronto para wake up? Aqui é uma forma diferente de perguntar what time do you wake up? Qual é o horário que você acorda? So, what time do you wake up? Me, for example. I wake up... I wake up... At... 5.20 I wake up at 5.20 Letter B. When is your birthday? When is your birthday? Aqui também muito simples, gente. Qual é a data do aniversário de vocês? And let us see... What's your favorite day of the week? Então, what's your favorite? Qual é o seu favorito, né? O seu favorito dia da semana? Day of the week. Então, aí a gente já sabe que tem o day, week, a gente já sabe que favorite, favorito, day, dia, week, semana. Então, what's your favorite day of the week? Me, for example, my favorite day of the week is Friday. I love Fridays. So, this is my favorite day of the week. Now, going to the next page, on page 22 now, we have a conversation, alright? So, let's read the conversation. Eu aproximei, dividi ela. Antes da gente ir para a conversation, a gente sempre faz, né? A leitura do vocabulary. Mas aí, eu dividi aqui a conversation, ó. Coloquei em duas partes para a gente fazer a leitura, né? Grande aqui na tela. So, here. Going back to the vocabulary. Então, aquilo que a Tietchan falou sobre what time. Sempre que a pergunta, ela tem o what time, é porque eu estou querendo saber o horário. É muito importante a gente conseguir diferenciar esses dois question words aqui, ó. Quando a pergunta começa com o when, eu quero saber quando. Esse quando não necessariamente vai ser um horário. Pode ser quando o dia, pode ser quando o turno. Não precisa ser o horário. Agora, se eu uso isso daqui. Se eu uso isso daqui, eu quero saber da hora exata, tá? Então, se eu digo assim. When is your class? When is your English class? Quando é que você tem aula de inglês? Aí, você pode dizer, ah, eu tenho aula de inglês na segunda. Eu tenho aula de inglês na quinta, na sexta. Mas, se a minha pergunta começar com what time? Se eu mudo, ao invés de falar when e eu falar assim. What time do you have English classes? Aí, eu já estou querendo saber do horário, tá? So, alright. So far, so good. Birthday. Aniversário. Party. Festa. Muito importante também a gente conseguir fazer essa diferenciação entre birthday e party, tá? O birthday é o aniversário, o dia, é a data. Já a party é a festa em si, tá, gente? É uma festa que não necessariamente vai ser de aniversário. Pode ser qualquer tipo de festa. A gente vai usar a palavra party. Girlfriend and boyfriend. Esse aqui também você já conhece. Namorada e namorado. Alright. So, now let's go to the conversation. Hey Brenda, are you going to invite me to your birthday party? Então, e aí Brenda, are you going? Você vai me convidar para a sua birthday party, para a sua festa de aniversário? Of course. It's on November 20th. Ok, mas é claro. Vai ser em novembro. Dia 20 de novembro. And what time is the party? Vejam a diferença. Ele não usou when. Ele disse what time. Então, o que será que ele quer saber? Será que é o dia da festa ou será que é o what time? Será que é a hora? A hora, né gente? Então, what time is it the party? It's at 8pm. It's on a Friday night, by the way. Então, ela fala. Será às oito. E será numa sexta-feira à noite. Tá? Então, ela diz o horário, né? Que ele pediu. E aproveita também e já fala que vai cair numa sexta-feira à noite. Alright. Great. Continua sendo a conversa. Nice. Can I take my girlfriend? E aí? Ok, beleza. Posso levar minha namorada? Are you kidding me? Sure you can, man. Então, tipo, você tá de brincadeira? Claro que você pode. Ó. Sure you can. Thank you very much. Muito obrigada. Where are you going to right now? Are you up for a walk? Yes, let's go. E aí ela pergunta. Where are you going to right now? Pra onde você tá indo agora? Você tá livre pra uma caminhada? Are you up for a walk? E ele diz. Yes, let's go. Vamos lá. Alright, guys. So now we have the comprehension of the text on the next page. Então, passando lá pra page 23, lá pra página 23, a gente tem aqui uma pequena comprehension do que a gente acabou de ler. Então, first question. When is Brenda's birthday? E aí, gente? Lembra que a teacher explicou a diferença do when pra diferença do what time? Agora a gente vai precisar utilizar ela, porque a gente tem uns dois tipos de perguntas aqui. Então, when is Brenda's birthday? E aí, ele tá perguntando do dia ou tá perguntando da hora? Two. When is she going to have a party? E aí? Quando é que ela vai fazer a festa? Three. What time is the party? What time? E aí? Ela tá perguntando do dia ou tá perguntando da hora? Ela usou what time? Four. What did Brenda and Mark decide to do together? Então, o que é que eles decidiram aí? O que é que eles decide fazerem, ó, junto? O que é que eles decidiram fazer juntos no final da conversa? Importante a gente ver aqui que a gente vai ter três tipos de resposta, tá, gente? A gente tem a resposta do dia, a gente tem a resposta da data e a gente tem a resposta do horário. Lembrando que quando eu uso o when, quando eu pergunto com o when, eu posso estar perguntando tanto da data quanto do dia. Quando eu pergunto com o what time, eu só posso estar perguntando de uma coisa, que é da hora, tá? Títia, mas a data e o dia não é a mesma coisa? Não. Vou dar um exemplo, gente. Hoje, hoje é dia 22 de abril. Então, a data de hoje é essa aqui, ó. 22 de abril, 22 de 4. Mas o dia de hoje é quinta-feira. Mesma coisa aqui. A data do aniversário dela é uma. O dia vai ser outro. Então, a gente vai aqui usar dois tipos de resposta. A resposta da data e a resposta do dia da semana, tá? Então, when is Brenda's birthday? When is she going to have a party? What time is the party? And what did Brenda e Mark decide to do together? Então, o que é que eles decidiram fazer juntos? Então, agora você vai dar um pausezinho aí. Vai dar uma lida de novo no diálogo. Quando você finalizar, você volta e a gente vai fazer a nossa correção. Então, é muito importante que você faça a atividade no pause para que você treine a sua comprehension, a sua interpretação de texto. So, now, pause the video. Finish. Let's go to the correction. Então, se você terminou, você continua e a gente vai para a correction. Se não, coloca no pause e faz a atividade. So, here, guys. When is Brenda's birthday? Let's see. November 20th. Então, olha, vamos dar uma observada em como que essa data está sendo colocada aqui. Primeiro foi colocado o mês. Depois foi colocado a data, né? O número. Então, a gente já sabe aqui a primeira resposta. O aniversário dela é em November 20th. When is she going to have a party? Então, quando é que ela vai fazer essa festa? On a Friday night. Quem respondeu só Friday? Tá ok também. Quem colocou só até o Friday. Esse night é só um adicional de informação. Ela só especificou que era numa sexta à noite. Mas não é necessário, tá, gente? Parou no Friday aqui. Tá tranquilo. Three. What time is the party? At 8pm. Então, vejam aqui a diferença de resposta quando eu uso what time e quando eu uso when. E four. What did they decide to do together? Eles decidiram fazer uma caminhada. Go for a wall. Excelente. Vamos já aqui para o próximo. Agora, gente, a gente tem aqui dois vocabulários extremamente importantes para a nossa compreensão e para o nosso uso da rotina. Por quê? Quando a gente fala em rotina, automaticamente a gente está falando de datas. Tá? E quando a gente fala de datas, a gente precisa saber falar os meses do ano e os dias da semana. Então, como é que eu vou falar da minha rotina? Como é que eu posso dizer que toda segunda-feira eu tenho aula de inglês, eu tenho English Class, se eu não sei falar segunda-feira? Como é que eu posso dizer que eu, na minha rotina, eu faço exercícios segunda, quarta e sexta, se eu não sei falar segunda, quarta e sexta? Então, é extremamente importante que a gente saiba utilizar essas palavras, esse vocabulário aqui. Então, agora a gente vai dar uma treinada na pronunciation e aqui, automaticamente, também vai dar uma olhadinha na escrita da palavra. So, first of all, we are going to learn about the months of the year. Então, vamos primeiro dar uma olhadinha nos meses. Alright? So, we have January, repeat with me, January, February, good, March, good, April, good, May, Good, June, July, August, September, October, November, November, and December, good, perfect. Então, como vocês podem ver, não é tão difícil da gente conseguir identificar os meses. Por quê? Porque eles são muito parecidos com o português. Então, quando você bate o olho, por exemplo, aqui no December, você já sabe que é dezembro. Ou November, porque a escrita é muito, muito, muito parecida. Então, assim, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em utilizar esses nomes aqui, porque eles realmente são bem parecidos com o que a gente já usa. A gente só vai precisar treinar um pouquinho aqui, ó, o spelling. Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. A gente só vai precisar dar uma treinadinha no speaking. Agora, a gente vai para o days of the week, tá? Então, vamos lá. Monday, repeat with me, Monday, Tuesday, Wednesday, let's repeat, Wednesday. Esse aqui, a gente vai fazer uma observação. Tá vendo esse N que tem aqui no Wednesday? Ele não existe, tá? Ele é um N mudo. Então, você não precisa falar Wednesday, não. Você finge que ele não existe e fala Wednesday. Pronto. Wednesday. Thursday. Repeat. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Friday. And Sunday. Excellent. Mais uma observação. Tem dois nomzinhos aí que são bem parecidos. Inclusive, muita gente confunde que é a terça e a quinta-feira, tá? Então, a terça-feira, a gente tá escrito, elas são parecidas, mas a pronúncia é bem diferente. Então, a terça-feira, a gente fala Tuesday. Como se fosse o número dois. Lembra do two? Pronto. Mesma coisa. Tuesday. Já a quinta é Thursday. Então, vejam a diferença. Tuesday, Thursday. Alright? E outra informação interessante é porque todas as palavras terminam com day. Então, também não é tão difícil na hora da gente utilizar. Então, ó, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Todas elas terminam com day. Alright. Excellent. So now, let's move to our next activity. Então, antes da gente ir pra próxima, observem essa pequena note que tem aí nos livros de vocês, lá no finalzinho. Os dias da semana e os meses do ano são sempre escritos com a primeira letra maiúscula. Então, gente, importantíssimo. Você vai falar sua data de nascimento? Lembra sempre, gente. Ó. Maiúsculo, tá? Maiúsculo. A primeira letra é sempre maiúsculo. Você vai utilizar um dia da semana, você vai falar que você tem aula de inglês na quinta. Coloca essa quinta com a primeira letra maiúscula. Alright. So far, so good. Now, in our next page, page 24, a gente já entra na nossa nova gramática. Nova que não é tão nova, tá? Devo ressaltar. Por que, Tati, você tá falando isso? Desde a primeira unidade, a gente tá trabalhando o verb to be, gente, certo? Então, a gente já deu uma olhada na forma afirmativa dele. A gente já deu uma olhada na nossa unidade passada na forma negativa dele. Agora, a gente vai entender como é que eu faço pra perguntar utilizando o verb to be. Antes disso, é sempre bom a gente relembrar quando é que a gente usa ele. Então, eu tô falando um pouco sobre o uso do verb to be desde a primeira unidade. E eu falo que a gente sempre vai usar o verb to be em duas situações. Uma, quando eu falo que alguém está ou quando eu falo que alguém é. E eu gosto sempre de colocar exemplos pra, né, ficar mais dinâmico. Então, aqui, antes da gente entrar na interrogativa, vamos dar uma olhada na estrutura do verb to be na afirmativa. Então, a gente vai construir agora aqui uma linha do tempo até chegar na forma interrogativa. Então, lá na primeira unidade, a gente viu que o verb to be, ele pode ser am, ele pode ser es, e ele também pode ser or. Como assim, teacher? Vai depender sobre quem a gente tá falando. Se eu falo sobre mim, eu vou utilizar I. Pra I, eu uso am. Se eu falo sobre she, he ou it, que é aquele triozinho do terror, né, que eu falo, a gente vai utilizar is. Se eu tô falando sobre you, we ou they, eu vou utilizar o or. Então, sabendo disso, eu vou trazer uma frase pra cada exemplo desse. Então, com am, eu posso falar o seguinte. I am a teacher. Eu tô dizendo, gente, que eu sou alguma coisa. Eu tô dizendo que eu sou uma teacher. I am a teacher. Ou eu posso dizer que ela é uma teacher. She is a teacher. Vejam o que é que mudou. Só o verb to be que mudou. Porque com she, eu não posso usar am, eu tenho que usar is. Agora eu quero falar que você é um teacher. You are a teacher. Olha só. Mesma coisa. Então, a única coisa que muda quando eu faço, quando eu utilizo isso, é o meu verb to be, ó. Vai ficar assim. Ponto. Tranquilo. Então, aqui eu tô falando que alguém é alguma coisa. Eu não tô falando que alguém está. Teacher, mas como é que eu posso utilizar o verb to be falando que alguém está? Muito simples. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que a única coisa que eu vou mudar é que eu vou falar que a pessoa está feliz. Não que a pessoa é uma teacher. Ok. Vamos pular aqui agora para a negativa. Aqui eu afirmei, gente. Eu disse que eu sou uma teacher. Eu disse que ela é uma teacher. E disse que você é um teacher. Agora eu vou mudar. Eu vou negar. Eu não vou mais afirmar. Então, o que é que vai mudar? Qual é a estrutura da negativa no verb to be? Então, vamos lá. Primeira estrutura. I am not a teacher. Agora eu já tô negando, gente. Se lá em cima eu disse que eu sou uma teacher, aqui eu tô dizendo que eu não sou. She is not a teacher. Também mesma coisa. Agora eu tô falando que a pessoa não é mais. Não é mais não. Não é. She is not a teacher. E por último, you. You are not a teacher. Pronto. A gente já construiu até aqui. Fez uma... Fizemos aí uma mini revisão do que a gente já viu. Então, é importante a gente notar que para negar, eu adiciono uma palavra nova. Que palavra nova é essa, gente? É o not. Olha só como entrou uma coisinha diferente aqui. Então, além do verb to be, agora eu tenho que usar o not também. Então, se eu tô afirmando, eu vou utilizar só o verb to be. Am, is ou are. Dependendo da pessoa que eu tô falando. Se eu tô negando, eu tenho que me preocupar com o am, is ou are. E mais ainda de adicionar o not pra negar. Porque se eu não boto esse not, ele é uma afirmação, não é? Se eu tiro esse not aqui, vai ficar I am a teacher. Eu não quero dizer que eu sou, eu quero dizer que eu não sou. Então, por isso que eu adiciono esse not. E aí, a gente chega na nossa parada final. Que é pergunta, é a interrogativa. Que é o que a gente tá vendo aqui agora. A interrogativa, eu não tô mais dizendo que eu sou. Eu não tô mais dizendo que eu não sou. Eu estou questionando, é uma pergunta agora. E o que é que eu preciso fazer pra transformar em uma pergunta? Simples, simples, simples. Você vai precisar dar uma olhadinha aqui na afirmação. Porque a única coisa que você vai fazer, a única, é isso aqui, trocar. Então, o que tá em primeiro vai pro segundo lugar. E o que tá em segundo vem pra primeiro. Como assim, teacher? Se na minha afirmação eu falei assim, I am a teacher. Pra eu transformar numa pergunta, a única coisa que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Ao invés de ser I am, agora vai ser am I. Am I a teacher? Então, gente, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar. Então, observem que o verb to be, ele continua o mesmo. Am, is ou are. E aqui, ó, eu fiz essa belíssima troca. Eu troco as posições das coisas. Então, observem bem essa estrutura. Afirmativa, affirmative, negative, questions, interrogative. Então, a única coisa que eu fiz foi mudar. Então, pega isso aqui e compara com esse de cima. E observa como não tem diferença. A única coisa que eu fiz foi trocar. Então, você pegou, tá na dúvida de como você faz pra perguntar usando o verb to be? Troca. E aqui, a gente tem o perfeito quadro do que a teacher acabou de colocar aqui. Então, isso aqui que eu acabei de escrever, explicando, tá aqui. Então, a gente tem a forma interrogativa, né? Aqui, ó. A gente tem a forma afirmativa. E a gente tem a forma negativa. Então, ok. A única coisa que a gente introduziu agora foi a interrogativa, porque essas duas a gente já tinha visto. Então, esse quadro aqui, gente, ó, ele tá mostrando direitinho pra todos os pronomes. Então, tem o O. Interrogativa, am I. Afirmativa, yes. Negativa, no. Então, aqui, esse quadro tá melhor, tá mais bem explicado do que esse. Porque aqui ele tá dando a pergunta. E aqui ele já tá dando a resposta dessa pergunta. Então, eu prefiro que vocês anotem esse daqui, porque vocês vão precisar mais desse aqui na hora de formar as frases. Vocês vão precisar saber a estrutura certinha. E aqui, esqueçam um pouquinho esses dois e foquem mais nesse daqui. Então, eu vou colocar aqui a nomenclatura de cada. Affirmative. Negative. Interrogativa. Então, vocês vão precisar muito disso aqui na hora dos estudos de vocês. Porque aqui tá bem condensado, bem reunido, tudo que vocês precisam. As três estruturações. Então, tirem print ou façam outro tipo de dinâmica. Mas, estejam com isso aqui bem divididinho e bem organizado no caderno de vocês. Now, observe. Para formar a interrogativa do verbo to be, no present tense, basta inverter a posição do verbo com o sujeito. Isso foi o que a gente acabou de falar. Para transformar no interrogativo, você só inverte. Você só troca. Você troca a pessoa com o verbo. Geralmente, a gente bota primeiro a pessoa, depois o verbo to be. Quando vem para a pergunta, a gente troca. Primeiro é o verbo e depois é a pessoa. Não se usa contração na resposta curta. Isso aqui eu vou pedir para vocês desconsiderarem, porque a gente não tá vendo as formas curtas. A gente não tá vendo as contrações. Então, a gente tá trabalhando com as frases completas. Podem ver que a Tietchan não colocou nada abreviado aqui. É para a gente focar primeiro só nessa escrita completa. Depois a gente vê essa questão do abreviado. Então, now we have the homework for today. Então, vimos o conteúdozinho. Vamos focar aqui agora no nosso homework. Nosso homework de hoje, gente, é a página 25, atividade 1 e 2. Prestem atenção nessa nova tela com o nome homework, porque a partir dessa aula 5, antes da gente chegar no homework, vai aparecer essa tela com o nome homework, a página e a atividade. Que é para que não restem dúvidas. Então, tanto no formulário vai ter, como no vídeo também, vai ter essa página, essa tela, com a página e a atividade que vocês precisam fazer. Que aí não vai restar dúvida. Bate o olho aqui, vi a página que eu tenho que ir, vi os números da atividade que eu preciso fazer, não tem erro. Então, lembrem-se, é para fazer somente as atividades que estão sendo solicitadas aqui. Se na página tem lá 1, 2, 3 e 4, mas aqui no homework só está escrito 1 e 2, vocês só vão fazer o 1 e o 2. Deixa o 3 e o 4 para outra dinâmica, porque a gente provavelmente vai trabalhar ele ou em sala, ou em outra videoaula, mas façam apenas o que está na página do homework. Ok? So now, our homework for today is page 25. Olha aqui o exemplo que a Fitcher deu. Na página 25 tem questão 1, 2, 3 e 1, 2 e 3. Mas lá, quais foram as solicitadas? Atividade 1 e atividade 2. Então, a gente só vai fazer essas duas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem várias perguntas, várias interlogativas, e a gente vai colocar o verb to be correto. Não vão precisar nem se preocupar com a ordem aqui, porque ele já deu o espacinho. Ele só vai preencher. Porém, tem sempre um porém, né? O porém é o seguinte. Às vezes está escrito o pronome, às vezes está escrito o nome da pessoa. É aquele que a Fitcher já bateu na tecla, né? Foquem no pronome, mas lembrem-se que às vezes não vai estar o pronome. Às vezes não está escrito she. Às vezes está escrito Brenda. Às vezes está escrito my sister. Às vezes está escrito my friend. Então, vocês vão ter que conseguir interpretar. Então, quem é Brenda? No pronome Brenda vai ser quem? Brenda não é she? Certo. E com she, eu uso o quê? Qual é o verb to be que eu uso? Vocês vão ter que estar sempre atentos a isso. Então, observem que na letra A eu tenho Brenda. Na letra B eu tenho day. Com day, o que é que eu uso? Eu uso am, is ou are. Aqui eu tenho Brenda de novo. Na letra D eu tenho I. Na letra I eu tenho the party. Essa é a mais difícil. Mas eu já vou dar uma colher de chá para vocês. Aqui está perguntando sobre a festa. A festa é uma pessoa? A festa é uma pessoa? É she? É he? A festa é uma coisa? Se for uma coisa e não um ser humano, qual é o pronome que eu vou usar? Será que é I, you, he, she, it, we? Então, lembrem qual é o pronome que eu uso para falar sobre festa. Sobre uma coisa que eu não falo sobre festa, não. Para falar sobre uma coisa que não é um ser humano. Lembrem disso na hora de usar o verb to be aqui. E lembrando, vocês vão completar, gente, não é com o pronome. Não é com aquele I, she, não é com isso. Vocês vão completar com o verb to be. Então, a atividade gira em torno desses aqui. Am, is ou are. Number two. Turn the following sentences into the interrogative form. Simples, simples, simples. Isso que a Tietchan fez aqui, ó. Transformar essas afirmativas em perguntas é o que vocês vão fazer aqui. Então, por isso que eu pedi para que vocês anotassem isso daqui e deixassem bem organizado no caderno de vocês, porque vocês vão precisar para organizar as frases de vocês. Então, aqui todas as frases estão na afirmativa. Vocês têm que passar elas para a interrogativa. Então, aqui, ó. Letter A. Brenda is tired of her job. Como é que eu boto isso aqui numa interrogativa? Lembra que eu só troco? Aqui tá Brenda is. Para se transformar na interrogativa, tem que fazer em is, Brenda. E assim vocês vão fazer todas as outras. Então, lembrem disso. Vocês só vão inverter, ó. O primeiro lugar vem para cá e o segundo lugar vem para cá. A primeira palavra vai para a segunda e a segunda palavra vem para a primeira. Do mesmo jeito que a Tietchan fez aqui, essa troca, vocês vão fazer aqui. Certo? E aqui, olha o exemplo ali, ó. Mais um exemplo eu trouxe. Além desse exemplo do quadro, eu trouxe mais um. Então, ó. Exemplo. Eu tenho uma frase. She is in the school. Como é que eu faço para transformar numa interrogativa? Is she in the school? Então, o que é que aconteceu? Eu só troquei, ó. She is se transformou em is she. Mesma coisa que vocês vão fazer ali. Alright? And we've finished for today, guys. Então, ó. Terminamos por hoje. Foi uma aula um pouquinho mais longa. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Porque nessa aula a gente viu as três estruturações do verb to be. Ok? Então, estudem direitinho. And we've finished for today. So, bye bye.